Mundo de Horst Deixei as 3 horas juntos pra ver o que acontece Que gostou, né? Toque! Crianças! Cala o papo, não deu! Cala o papo! Ó o tio! Ó o tio mesmo Não deu, não deu o que foi Como é que cumprimenta o fã agora? Não é tão altíssimo! Olha! 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 Estica! 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 Está... Estica! Uma cobra e um agar! Fih! Fih! Fanda! Olha a parede! Olha a parede! Deixa ele bater, mas não vai ficar! Não! Tô deixando de mostrar mais! É! Pronto! É um empate! Chega! Não, não vai acabar tão cedo Quanto os dois tiveram ali Não vai acabar tão cedo É o cobra e o gato O bando é que cobra Acabou Eles se comunicam mentalmente Se confundir com mentalmente Nossa senhora É, suja meu topo Tirou super ruim Ficou cedo agora, hein Surpresa, mas sex night, baby É o da Shinori É o meu Ela não viu Muridinha Kawaii Eu vou perturbar o pão, né Não, não 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 Chileba, amanele, uéu Chahabu Chahabu Chato Chato Tranquilo E a macho E a macho Eu não vou sair de ridículo Chega Deixa eles brincar Acho o homem trabalhar Eu estou pedindo que eu falo que o clube do Fonda vai reduzir depois de vocês. Vai. Claro, senhor, por favor. Senhor, por favor. Segura-se, por favor. Mãe, dá-lhe. Deixa, dá-lhe. Fala, Fonda. Veio, assim. Fala, Fonda. Faz com os fizesinhos. Fala, Fonda. Fonda, faz com os fizesinhos. Olha isso! Os festes acabaram de entender agora. Só ficaria... Acabou. Só ficaria... Verão feliz para sempre. Isso é lindo. A gente está aqui, ó. 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 Não! 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 Já acabou? Calma! Manda que tem mais gelo. Não! Alguém filmou, ó. Ai, eu vou... Eu acabo!